Vamos pra bailando, Indiada Batecocha na bailanda do fundão Se acolhera com as morochas Na penumbra do lampeão Num tal despiche Encolhe a caidita se desmancha Eu no trote desse bole A minha noite pé de gancha A lampa cheia de ganha Vai de um lado pra outro lado E o chinaredo se assanha Nesse surumbo largado Indiada Batecocha na bailanda do fundão Se acolhera com as morochas Na penumbra do lampeão Indiada Batecocha na bailanda do fundão Se acolhera com as morochas Na penumbra do lampeão Numa prosa ao pé da orelha O chiro roça o bigode Na bochecha bem vermelha Na tchanga que se sacode E prossegue o mano a mano Alô largo no galpão Num tal devamo que vamo Na bailanda do fundão Indiada Batecocha na bailanda do fundão Se acolhera com as morochas Na penumbra do lampeão A indiada Batecocha na bailanda do fundão Se acolhera com as morochas Se acolhera com as morochas Na penumbra do lampeão Não existe China feia Nem galpério e manchão Quando a gaita corcogueia Todo mundo dá demão Quando o sol ardem de brasa Com o fundão dá os costados Os casais se vão pra casa Nesteciu dos namorados A indiada Batecocha na bailanda do fundão Se acolhera com as morochas Na penumbra do lampeão Oi! A indiada Batecocha na bailanda do fundão Se acolhera com as morochas Na penumbra do lampeão Essa é a bailanda do fundão E pra que bailanda vamos agora, Che? Vamos pra bailanda do Gatiça Tudo em nome da alegria